Eu sinto que a minha memória anda meio esquisita, eu quero lembrar uma palavra, esqueço, de repente eu esqueço aonde eu estou, um dia desse eu esqueci meu nome. Eu fumo há 30 anos, todos os dias, todos os dias, não pulo nenhum, e não tô viciada. Fumo aqui e toma um chá, fumo aqui e toma um chá e fica numa boa, às vezes dá até dança, fumo aqui, toma um chá, fumo aqui, toma um chá, fumo aqui.